Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui trazendo mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a corretora Gate.io. Como tem muita gente preocupada com relação a corretoras de criptomoedas, essa corretora está dando um airdrop para atrair mais público para a sua corretora, para poder fazer negociações lá dentro. Primeiro ponto, que é muito importante, a FTX quebrou esses dias atrás. Muitos problemas aconteceram na sua rede, não tinha condições de arcar com as despesas. E a Gate.io veio com uma proposta bem interessante, vou passar para vocês nesse vídeo. O primeiro ponto que eu queria falar para vocês é que as pessoas falaram muito sobre essa transferência entre a corretora Crypto.com e a corretora Gate.io. Só que isso aconteceu 19 de outubro, antes de todos esses problemas que aconteceram com a FTX. E outro dado importante é que esse depósito não foi incluído no relatório da Gate.io testificando o quanto ela tem de fundos para cobrir possíveis danos. Então esse relatório não foi contado no relatório. Então muita gente achou que era para mostrar uma certa liquidez que não tinha na corretora, só que na realidade não foi isso. Tanto é que foi devolvido os 320k em Ethereum, foram devolvidos aí para a corretora Crypto.com, porque foi transferido de forma engano, de engano, tá? Foi transferido de forma errada. Vamos lá o que eu quero passar para vocês. Antes de eu passar, eu queria falar para vocês, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dá o like para esse conteúdo chegar a mais pessoas. E um ponto muito importante é que as pessoas estão procurando que corretoras negociassem. Se você, por exemplo, é trade mesmo, é melhor ainda para você. Está rolando uma competição em várias corretoras de criptomoedas, inclusive aqui na corretora Gate.io, e eu estou oferecendo alguns bônus para as pessoas que se cadastrarem para participar dessa competição. E o que é essa competição, Tiago? Primeiramente, tem um link na descrição desse vídeo com questionário para você preencher. Na descrição vai ter um link aqui para abertura de conta, caso você não tenha. Com essa abertura de conta, você já ganha aqui um bônus nas negociações lá dentro, de 20% a 30% aí de bônus nas taxas lá dentro da corretora. Você vai pagar menos taxas fazendo com esse link aqui, tá? E o segundo link aqui, que é o link para registro do campeonato, é um campeonato que está ocorrendo na corretora Gate.io, tá? Você vai, principalmente para quem é trade, gosta de fazer trade, para você se cadastrar nisso aqui, primeiramente você tem que ter 100 dólares na conta futuros, tá? Da Gate.io ou 500 dólares na conta spot. O que é conta spot? Já que é conta futuro. Conta spot é aquela conta que você compra a moeda e deixa. Por exemplo, você já tem conta na Gate.io, já tem saldo lá, por exemplo, em alguma criptomoeda na conta spot. Você vem aqui e faz o registro. Você vai ver que na hora que você clica em registro, você tem que ter em futuro 100 dólares ou na conta spot 500 dólares. Então, conta spot é a conta nossa normal, tá? Que é essa conta aqui, ó. Que você pega e deixa o saldo lá em, por exemplo, em algumas criptomoedas que tem aqui. Caso você não tenha 500 dólares, você pode mandar 100 dólares para a conta de futuros. Como que eu faço isso? É só você vir em carteiras, gestão de fundos aqui, transferência. Você vai transferir de uma carteira para outra, tá? Então, você vai transferir da carteira spot para a carteira futuros aqui, ó. É só você vir no saldo em USTT, transferir tudo e confirmar. No meu caso, tem 54 dólares. Vou vender as outras moedas para completar o 6, para fazer as transferências, tá? Então, você faz a transferência para lá. Depois, quando você quiser voltar, é só você cria aqui, ó. Entrega a futura e transferir de volta para a conta spot. Só que é importante ter esse saldo lá para você fazer o registro aqui. Aqui você se registra para participar de um time. Então, por exemplo, se seu time for muito bom nos trades, às vezes você nem precisa ser tão bom. Você vai concorrer a prêmios exclusivos, tá? Só tem 80 mil dólares aí para distribuir entre 1.700 participantes. Só tem 1.700 participantes, sendo que é 80 mil dólares. Então, é uma chance muito boa de você conseguir aí ter um bônus aí, né? Às vezes você está aí com um saldo na carteira, você quer fazer trade. Não custa você fazer em uma corretora que vai te dar algum bônus. Vai começar em dois dias. Então, você tem dois dias para fazer esse registro. Você pode fazer o registro individual. Pessoal, se você se garante, você acha que é um trade exponencial aí, você não precisa de ajuda de ninguém, você pode se registrar sozinho também. Só que também tem que ter 100 dólares na conta de futuros ou 500 dólares na conta spot. Beleza, pessoal? Então, dessa forma você registra. Importante lembrar, quando você fizer todo o registro aqui certinho, né? Você já tem conta na Gate.io, já fez o registro aqui. Você tem que fazer o KYC. O que é KYC? É você tirar foto, né? Igual você fez na corretora. Você vem aqui, ó. Sua conta. Você vem aqui embaixo, ó. Verificação de identidade, KYC. Quando você vem aqui, você vai fazer o KYC seu aqui, ó. Tá? Você vai tirar uma foto, fazer uma verificação. Tudo certinho. Então, o primeiro passo. Cria a conta. Faz a verificação. Tá tudo ok. Validou seus documentos. Você manda 100 dólares para a conta. Futuros, para poder participar. E aí, o que você ganha com isso? Cara, aqui, ó. No formulário, tá escrito que é 2 dólares de airdrop. Mas é mais que isso, tá, pessoal? Então, assim, o 2 dólares é o mínimo, tá? Eles vão distribuir airdrop para todo mundo que fizer esse cadastro por esse link aqui. Beleza? Outro ponto importante é que você tem que fazer o registro o mais rápido possível, tá? Começou dia 12. Vai até dia 25 de novembro, por exemplo. Então, quanto antes você fizer, melhor. Após fazer tudo, tudo, tudo. Você vem na sua conta aqui de novo. Presta atenção. Copia esse código, o ID aqui. O seu código, o ID. Copia ele e cola aqui para você ganhar o airdrop, tá? Cola aqui. É só as primeiras 100 pessoas que vão ganhar. Através desse link meu. Só 100 pessoas. Então, você já vem, já cola. Se você não quiser participar do evento, tenta deixar os 100 dólares em USDT lá na conta. De futuros, você vai ganhar o airdrop automaticamente de todo jeito. Menos se você não participar do evento. Só de você ter lá os 100 dólares, você não vai precisar fazer trade. Não vai sumir os seus 100 dólares lá. Então, é muito interessante isso, tá, pessoal? Então, basicamente, é uma corretora que eu utilizo também. É a corretora Gate.io. Normalmente, eu deixei meio parada, porque minhas carteiras estão todas custando aqui na carteira de hold a longo prazo. Mas é uma corretora interessante. Desde 2013 existe no mercado. É uma corretora que sempre está justificando o que acontece no mercado. É uma corretora que tem um capital muito interessante. É uma das mais antigas do mercado. E tem tudo para crescer. Eles estão trabalhando para diminuir taxas, trabalhando com parceiros. Inclusive, eu sou um dos parceiros da Gate.io. Então, se você gostou do vídeo, mais uma vez, dá o like. Vai lá, se registra, deixa pelo menos 100 dolinhas lá. E já ganha o airdrop da pessoa. Deixa o 100 dólar, não precisa fazer nada. Mas, desse não. Se você quiser fazer trade, melhor. A gente concorre a 80 mil dólares lá com o pessoal. Fechou? Tamo junto, pessoal. E vamos para cima. E vamos para cima.